Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 32 a 33, depois do 37, depois de 40 a 51. Tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi enfrenta Golias. Precisa se colocar na pele de Davi nesse momento dramático, sentir o que ele sentia para compreender a confiança total que ele tinha em Deus. Davi devia se sentir uma pulga em relação a esse gigante, homem de guerra desde a sua mocidade, exatamente como nos sentimos nós diante dos piores problemas que nos assaltam. Mas, em momento nenhum, Davi duvida. Em momento nenhum, ele se assusta ou sua fé esmorece. Em nome de Deus, ele não tem medo de enfrentar qualquer combate. Do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse, Ninguém desanime por causa deste filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saúl ponderou, Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saúl disse a Davi, Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alfonge de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E ele disse, Sou por acaso um cão para vir-lhes a mim com o cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou, Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu, Tu vens a mim com espada e lança e escudo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso. O Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor conceda a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alfoge, apanhou uma pedra, arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha a espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu vences a mim com espada, lança e dardo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse menino Davi enfrenta um gigante de 3 metros de altura. Sabemos que o sistema de medida naquele tempo era o côvado, uma medida que devia pegar cerca de 50 centímetros. Ou seja, Golias, na descrição bíblica, devia ter um 3 metros de altura. Vestia uma coraça escameada que pesava 6 mil ciclos de bronze, ou seja, 57 quilos, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 quilos. Fora seu escudo, o capacete, a espada e a haste de sua lança. A armadura de Golias pesava pelo menos 63 quilos. Calculando tudo, Golias devia pesar mais de 400 quilos e devia aparecer um monstro aos olhos dos pobres israelitas e ainda mais de Davi. Pois bem, Davi enfrenta o gigante sem nenhuma coraça, somente com bodoque e cinco pedras bem lisas. Quanta fé tinha que ter esse rapaz que era um simples pastor. O rei Saúl queria dar para ele sua espada e armadura, mas Davi não conseguia nem andar com ela. Não estava acostumado. Ele enfrentou o gigante, soldado valoroso e experiente, sem nada, somente com seu bodoque, com muita confiança em Deus. Golias, o gigante, zombava de Davi e o amaldiçoava e o desprezava porque era uma criança. Mas Davi disse, Você vem a mim com a espada e a lança, mas eu estou aqui com a força do Senhor dos Exércitos. Bem sabemos, por tudo que ontem falamos, que Davi não foi sempre um exemplo de santidade, mas ele tinha um coração segundo Deus. Ele tinha Deus no coração. Tu vens a mim com a espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Essa foi a frase e a música que acompanhou toda a vida do rei Davi, homem concreto, de carne e osso como nós, homem que tinha um coração segundo Deus, ou seja, que tinha entregado seu coração a Deus, apesar de toda fraqueza e queda. Sempre, na graça e nas quedas, Davi manteve seu coração grudado a Deus, abraçado a Deus. Dessa escolha de viver abraçado a Deus, vinha a sua realeza, o fato de ser um bom pastor, que apacentou seu povo por 40 anos. O primeiro ensinamento que podemos tirar hoje é que Deus não precisa da nossa força, nem da nossa estatura, nem da nossa perfeição, mas somente do nosso coração. Entregue seu coração a Jesus e lhe te tornará santo, como fez com os apóstolos, apesar de serem duros e tardos de coração. O segundo ensinamento é que somente uma pessoa que vive abraçada a Deus conseguirá ser um bom pastor. Somente uma pessoa que vive em intimidade com Deus conseguirá apacentar o rebanho que Deus lhe confia. É inútil dizer não sou capaz, não consigo. Quem consegue? Quem é tão louco para dizer eu sou bom, eu consigo, eu sei fazer? Vamos ficar longe desta pessoa que é louca. Mas quem diz o Deus que me chamou ele me capacitará com a ajuda de Deus consigo? Este homem é de Deus. Isso nos deve fazer refletir profundamente. Quem é o nosso Golias? Será que o meu Golias é o gigantesco defeito que me oprime e que não consigo vencer? Que Golias eu tenho dentro do meu coração? Pare o momento e pense quem é o meu Golias? Vamos continuar. Quem é o Golias da nossa fraternidade? da nossa equipe de evangelização? Da nossa casa de acolhida? Da nossa família? Será que Golias é a dificuldade de evangelizar o mundo perdido que está à nossa frente? Arrancar o irmão da boca do demônio na Cracolândia? Como eu posso criar em mim a fé e a confiança de Davi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos refletir sobre as armas do nosso jovem Davi Poucas pedras Sabemos que alguém deu um nome a estas pedras e sem dúvida são as armas mais preciosas que Deus nos oferece para matar um leão por dia A primeira arma é a Palavra de Deus A leitura amorosa a meditação profunda a vivência da Palavra de Deus que para nós se torna nosso diário espiritual todo dia A segunda pedra é sem dúvida a Santa Eucaristia A adoração a comunhão são o alimento da nossa alma e sabemos que ninguém combate definhando A terceira pedra é o Santo Rosário Esta oração amorosa a Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe Sabemos que São João Bosco viu em sonho que o barco da igreja que estava afundando por causa de uma terrível tempestade no meio de uma batalha só se salvou porque passou no meio de duas colunas No topo da primeira havia uma hóstia consagrada e no cume da outra coluna havia Nossa Senhora Esta é a salvação da igreja A quarta pedra é a confissão Confessar Pedir perdão dos pecados é isso que nos revigora Vice-versa o pecado esmaga até os nossos ossos Meu corpo definhava Minhas forças iam embora Enfim confessei meu pecado e tu me absolveste Diz o Salmo 31 Precisa fazer experiência do perdão de Deus como fala o nosso Papa Francisco para entender o que ele opera em nós A quinta pedra é o jejum o sacrifício Pode-se começar com o jejum a pão e a água jejum de algum alimento mas também pode ser o jejum de algo que me escraviza por exemplo jejum de televisão jejum de cigarro se alguém tivesse defeito O jejum diz concretamente ao nosso coração que somente Deus basta que Deus é o nosso único alimento Com estas reflexões no coração vamos agora ouvir de novo a leitura que Deus hoje nos oferece Naqueles dias Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse Ninguém desanime por causa deste filisteu Eu, teu servo lutarei contra ele Mas Saúl ponderou Não poderás enfrentar este filisteu Pois tu és só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade Davi respondeu O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso Ele me salvará também das mãos deste filisteu Então Saúl disse a Davi Vai e que o Senhor esteja contigo Em seguida tomou seu cajado escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alfonge de pastor que lhe servia de bolsa para guardar pedras Depois com a sua funda na mão avançou contra o filisteu Este que se vinha aproximando mais e mais precedido do seu escudeiro quando pude ver bem Davi desprezou porque era muito jovem ruivo e de bela aparência E ele disse Só por acaso um cão para vir examin com o cajado? E o filisteu amaldiço Davi em nome de seus deuses e acrescentou Vem e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra Davi respondeu Tu venças a mim com espada e lança e escudo Eu porém vou a Ti em nome do Senhor Todo-Poderoso o Deus dos exércitos de Israel que Tu insultaste Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória porque o Senhor é o árbitro da guerra e Ele vos entregará em nossas mãos Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu Davi meteu então a mão no alfoge apanhou uma pedra arremessou-a com a funda atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra E assim Davi venceu o filisteu ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra E como não tinha a espada na mão correu para o filisteu chegou junto dele arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça Vendo morto o seu guerreiro mais valente os filisteus fugiram Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases-chave dessa leitura A espada Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a ter um coração segundo Deus, viver abraçados a Deus. Amém. Amém. Tenha um coração segundo Deus. Paz e alegria a todos. Amém. Apesar de toda queda e fraqueza, vamos nos lançar em Deus com toda confiança. Paz e alegria a todos. E não esqueçam do vídeo do fechamento do Diário à Noite. Amém. 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 O peito e dizer Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Que não alimente mágoas Nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Ó meu Senhor, eu quero ter Um coração igual ao Teu Que não alimente mágoas Nem rancores Que não leve o fardo da ingratidão Dá-me um novo coração Um coração igual ao Teu 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 Tá-me amendo o Teu Obrigado.